Este vídeo é de propriedade da Kimberly Clark e foi restaurado pela Tecnoclean. Mesmo sendo um vídeo antigo, ainda reúne informações importantes sobre segurança no centro cirúrgico. Nós acreditamos que estas informações ainda sejam muito úteis para a segurança dentro do centro cirúrgico. Se você desejar, nós poderemos capacitar a sua equipe sobre a eletrocirurgia segura fone 1937781400. Eu fiquei arrasada. Foi tudo tão rápido. Eu não sabia o que fazer primeiro. Você não imagina o que pode acontecer. Não esqueça aquela imagem. Mais e mais e mais. Se soubesse o que sei agora, nunca teria acontecido. Aproximadamente 100 incêndios ocorrem nas salas de cirurgias nos Estados Unidos, às vezes com resultados devastadores. Porém, este número pode ser maior, já que muitos incêndios podem não ser relatados, principalmente se o fogo não causou ferimentos. Com sequelas ou não, todas as pessoas envolvidas no acidente podem ficar com trauma emocional por longo tempo. Portanto, é fundamental que cada membro da equipe cirúrgica compreenda e siga os procedimentos adequados de segurança contra incêndio. Segurança contra incêndio no centro cirúrgico Vamos começar pelas causas de incêndios nas salas de operação do centro cirúrgico. O início e a propagação do fogo exigem três componentes. Fonte de ignição, fonte de combustível e um comburente. A combinação desses três componentes é normalmente chamada de triângulo do fogo. Para reduzir com eficácia o risco de incêndios, é necessário minimizar ou eliminar a presença de um ou de preferência dos três. Uma fonte de ignição pode ser qualquer dispositivo que tenha o potencial de criar uma faísca elétrica ou calor concentrado. Na sala de operação existem muitas fontes de ignição, incluindo itens que utilizam laser, equipamento elétrico de cauterização, iluminação por fibra ótica, desfibriladores, endoscópios e furadeiras. Ultimamente temos aprendido muito sobre o uso seguro de potenciais fontes inflamáveis em salas de operação. Um caso de discussão envolve um senhor de 73 anos, que necessitava uma craniotomia para tratamento de hematoma subdural. O paciente estava coberto e preparado como de costume com o produto que é composto por 74% de álcool isopropílico. Depois da limpeza com a solução de álcool isopropílico, cobriu-se o paciente com lençol e foi usado um pano cirúrgico sobre a cabeça e o torso superior inteiro do paciente. O procedimento ocorreu normalmente no lado direito e o lado esquerdo foi preparado exatamente da mesma forma. Quando a unidade eletrocirúrgica foi ligada, um estouro foi ouvido e depois notou-se que estava saindo fumaça por baixo do pano cirúrgico. O pano foi removido e os cabelos do paciente estavam em chamas. Como consequência disso e complicações de alguns outros problemas médicos, o paciente está há dois meses na UTI. A maioria dos casos relatados de incêndio cirúrgico envolvia unidades eletrocirúrgicas, lasers ou sistema de iluminação de fibra ótica. Portanto, é essencial que a equipe cirúrgica estabeleça e siga protocolos específicos de produtos relacionados às fontes de ignição. Por exemplo, verificar se a alimentação elétrica está desativada antes de conectar a unidade e antes de ativar a potência. Isto evita faíscas. Praticar o método correto de ligar e desligar um instrumento para evitar a produção de faíscas. Colocar canetas e itens eletrocirúrgicos que utilizam laser em estojos de proteção adequados, limpos e secos. Verifique se as chaves de ignição para os pés estão posicionadas com segurança, evitando ativação acidental. Se os equipamentos estiverem apresentando falha, contaminados ou não mais sendo usados, retire-os da área de trabalho. Desligue a fonte de energia e desconecte-os. Aqui vão algumas práticas adicionais de segurança. Verifique os adesivos de manutenção e calibração em todos os equipamentos e mantenha-os sempre atualizados. Verifique a segurança dos cabos. Repare em fios rachados, isolações derretidas, pinos de aterramento rompidos ou qualquer parte que tenha se soltado entre o plugue e o fio. Insira o plugue por inteiro na tomada para evitar faíscas e que o plugue se desconecte acidentalmente. E remova os cabos, segurando o plugue com firmeza, nunca puxando o fio, e isso evita que o plugue se solte. Mantenha todos os fios longe de passagens, para evitar tropeços que podem levar à queda e também podem puxar o plugue das tomadas e potencialmente criar uma faísca. Se o cirurgião estiver com uma unidade eletrocirúrgica ou a laser e alguém tropeçar no fio, pode arrancar esta unidade de sua mão, fazendo-a cair em lençóis ou num avental. Evite colocar qualquer fonte de ignição de alta carga de energia nos lençóis, pois pode haver superaquecimento. Embora a iluminação por fibra ótica seja um sistema de luz fria, no contato com um tecido leve, a fonte luminosa pode alcançar temperaturas suficientes para incendiar um lençol. Use toalhas e esponjas esterilizadas e úmidas quando utilizar furadeiras de alta velocidade. Elas criam atrito e calor que podem incendiar materiais secos. Use o eletrodo dispensivo ou a placa de aterramento numa área limpa, seca, muscular e sem pelo, o mais próximo possível do local onde a cirurgia será feita. Retire pírcings metálicos. Ornamentos no corpo devem ser removidos, pois estes tipos de acessórios conduzem correntes elétricas ou faísca. Se não forem removidos, considere a ideia de usar tampas isoladoras de proteção. Não coloque toalhas ou outros materiais inflamáveis sobre lâmpadas. Isso pode aquecer significativamente o material e causar explosão. E não selecione materiais que gerem carga estática, como aventais 100% poliéster, sem propriedades antiestáticas. Alguns materiais passam por tratamentos antiestáticos que reduzem o risco de faísca. Tome cuidado para que as propriedades antiestáticas das roupas permaneçam depois de lavadas e esterilizadas. A segunda parte do triângulo do fogo é a fonte de combustível. Este é um elemento que contribui para o início e a propagação do fogo, fornecendo uma substância que alimenta o fogo. A fonte de combustível pode vir de vários materiais usados na sala de operação. Tubos traqueais, lençóis e aventais, compressas cirúrgicas, fitas adesivas, soluções que contenham álcool e pelos ou cabelos. Como enfermeira, é minha responsabilidade preparar o paciente para a cirurgia. Deve-se ter cuidado sempre que usar a solução de limpeza para evitar que fique pingando e forme possas de solução embaixo do paciente. Lembro-me de uma situação onde uma mulher passou por anestesia geral. Uma solução baseada em álcool foi utilizada, de forma que a proteção embaixo do paciente ficou encharcada dessa solução. Essa proteção pegou fogo e, como o fogo do álcool é invisível, ninguém havia percebido que o paciente havia pegado fogo até que os lençóis fossem removidos. A paciente sofreu queimaduras. Itens como aventais, lençóis e toalhas usados no processo cirúrgico são frequentemente fontes de combustível e incêndios. Embora existam exigências mínimas quanto à flamabilidade de aventais, não existem exigências para lençóis. Porém, vários fabricantes de lençóis cirúrgicos adotaram o padrão de flamabilidade usado para a confecção dos trajes cirúrgicos, especificado pelo Consumer Product Safety Commission, padrão 16, CFR, parte 1610. Mas é importante notar que o método de teste utilizado nesse padrão não é muito rigoroso. Até mesmo um jornal passa nesse teste. Um método de teste mais rigoroso, especificado pela National Fire Protection Association, é o NFPA 702. Esse teste reflete melhor as situações reais que ocorrem numa cirurgia, como quando um instrumento de cauterização incendeia a ponta de um lençóis cirúrgico, já que é um teste de ignição forçada. Um material é classificado como classe 1 no padrão NFPA 702, se não pegar fogo nem queimar em menos de 20 segundos. Os dois métodos de teste foram realizados no ambiente não enriquecido de oxigênio. Um método mais rigoroso que reproduz o ambiente cirúrgico introduzindo oxigênio no ambiente de teste foi desenvolvido pelo Underwriters Laboratories, é o UL2154. É um critério de avaliação importante, já que mais de 70% dos incêndios em salas de operação ocorrem no ambiente enriquecido de oxigênio. Este teste começa com uma fonte de ignição no ar ambiente, com concentrações crescentes de oxigênio sendo adicionadas durante o teste. A classificação do material é determinada pela concentração mínima de oxigênio exigida para a propagação do fogo, também chamada de MOFP. Quanto maior a classificação, quanto mais oxigênio for necessário para manter uma chama, maior será a resistência do material à ignição e à propagação. As demonstrações a seguir ilustram como três lençóis cirúrgicos feitos de materiais diferentes reagem nestes três tipos de teste. Primeiro, vamos demonstrar o teste exigido para obter a classificação classe 1 do padrão CPSC. Note a velocidade com que a chama chega ao centro e depois retrai. Os produtos feitos de materiais A, B e C são classificados como classe 1 pelo padrão CPSC. Agora os testes usando o padrão NFPA702 serão realizados com os mesmos três materiais. Desta vez, a chama chega à ponta do lençol e se mantém ali por 20 segundos. Veja que os produtos A e B explodem com a chama, enquanto que o produto C, não. Neste exemplo, o produto C seria classificado como classe 1 pelo padrão NFPA702. Na terceira demonstração, a fonte de ignição, um feixe de laser de CO2 de 20 watts, é mantido na ponta do lençol e o nível de oxigênio é elevado até que o lençol pegue fogo e uma chama se propague. A resistência ao fogo do material é determinada pelo nível que a concentração de oxigênio atinge antes de pegar fogo. O material mais resistente à ignição, neste caso uma formulação especial de polipropileno, derreteria com o feixe de laser, ao invés de pegar fogo. O ideal é que as unidades cirúrgicas possam sempre adquirir lençóis no mínimo classe 1 pelo padrão NFPA702 ou com uma classificação alta de MOFP para reduzir o risco de se tornarem uma fonte de combustível. É importante frisar que todos os materiais podem eventualmente propagar uma chama se a concentração de oxigênio for alta o suficiente, o que anula o objetivo de se usar o material com ótima resistência se for colocado sobre outro facilmente inflamável. Portanto, todos os materiais usados na fabricação de lençóis devem ser resistentes à ignição. Às vezes, uma fonte de combustível pode vir do próprio paciente, por exemplo, pelos cabelos, maquiagem, cosméticos ou gás metano de emissões do intestino. De fato, gases inflamáveis produzidos no trato intestinal são fontes de explosões. Quando o gás escapa, pode gerar fogo se houver faísca ou qualquer fonte de ignição. Se o procedimento cirúrgico envolver a área perineal ou do intestino, use uma esponja cirúrgica úmida no reto para reduzir a chance de emissões de gás. E lembre-se de incluir estas esponjas nos cálculos de pré e pós-cirurgia. Aqui vão algumas medidas adicionais para reduzir o risco de alimentar o fogo. Use cremes à base de água e não à base de óleo, pois o óleo inflama facilmente e propaga chamas com rapidez. Pelas mesmas razões, os pacientes devem remover a maquiagem antes da cirurgia, pois os cosméticos geralmente contêm óleo ou derivados de petróleo. Proteja a área ao redor do local onde a cirurgia será feita com materiais esterilizados umedecidos. Toalhas úmidas criam uma proteção anti-ignição não inflamável. Porém, os instrumentos a laser podem realmente passar pela toalha úmida. Não vão incendiá-las, mas podem superaquecer algo do outro lado. Evite usar sacos plásticos para cobrir os pacientes. É um material inflamável e pode reter oxigênio. Ao invés disso, use um sistema alternativo de administração da temperatura. Cubra o paciente somente depois que todas as soluções ou aerosóis preparatórios inflamáveis tenham secado ou evaporado por completo. Se ocorrer um certo acúmulo de líquido, absorva o excesso. Remova todas as esponjas saturadas, lençóis, toalhas usadas e qualquer outro produto inflamável desnecessário da área de operação mais próxima, pois também podem agir como uma fonte de combustível, mesmo no ar ambiente. Não lave as luvas com álcool para remover o pó. O álcool não só é inflamável, como também pode desfazer o material da luva e reduzir a capacidade de proteção e resistência da luva. Use somente luvas sem pó. Os comburentes representam o terceiro componente do triângulo do fogo. A atmosfera ao redor do paciente ou da área da operação é considerada rica em oxigênio se apresentar mais do que 21% de oxigênio, que é o ar ambiente. Conforme o nível de oxigênio aumenta, aumenta também a possibilidade de início de fogo. E se iniciado o fogo, em ambiente enriquecido com o oxigênio, queima com maior intensidade e se espalha mais rápido. De qualquer forma, até o ar ambiente é considerado um comburente e pode manter o fogo aceso. A anestesia composta ou por oxigênio ou por óxido nitroso mais oxigênio geralmente representa um rico ambiente em comburentes. Os itens que podem conter ou transportar ar rico em comburentes incluem tubos de aspiração de ar, máscaras respiratórias e circuitos da anestesia. Os gases fornecidos pela máscara respiratória podem se incendiar como uma chama de maçarico intensa e direcionada. Então as áreas do rosto, do trato respiratório e do pescoço são as mais atingidas por queimaduras. Além disso, os gases podem facilmente se espalhar sob o lençol e no corpo todo. Se uma fonte elétrica superaquece, incendeia um lençol inflamável ou inicia uma chama nesta área rica em comburente, o fogo pode aumentar e se propagar com rapidez. Para reduzir o risco de fogo associado ao ambiente rico em comburente, considere as seguintes práticas. Coloque os lençóis de modo a evitar a retenção de gases anestésicos. Por exemplo, o lençol próximo ao rosto deve ser fixado no suporte, garantindo uma circulação constante de ar ambiente. Outra opção é usar os dispositivos de evacuação para remover o excesso de oxigênio. Se possível, evite usar dispositivos que transportem ar rico em comburente. A combinação de atmosfera rica em comburente com tubos que se derretem podem levar a resultados trágicos. Vejamos agora uma história exibida na TV americana, onde essa fatal combinação acabou com a vida de um rapaz. Um grande tubo endotraqueal de plástico foi colocado no paciente. A bomba concentrava oxigênio em seus pulmões, além da anestesia geral. O médico ia fazer a cirurgia nessa região da garganta ao redor do tubo? Isso! O médico ia trabalhar num espaço bem limitado, apenas alguns centímetros de espaço. Mas e se o laser encostar? Se o laser encostar no tubo, o tubo vai queimar e incendiar por dentro. E vai enviar chamas direto para os pulmões. Sabe? Como se fosse um maçarico. Isso vai para os pulmões. Sim, vai para os pulmões. E com certeza, os pulmões estão pegando fogo, de dentro para fora, e está queimando a traqueia. Isso acontece quase seis vezes por ano, em média, geralmente com consequências trágicas. Uma maneira de evitar esta tragédia é usar um tubo endotraqueal que apresente segurança contra laser quando operar próximo ao pescoço. Além disso, quando operar na região da cabeça, do pescoço ou na área facial, desligue o oxigênio adicional pelo menos 60 segundos antes de ativar a unidade eletrocirúrgica, o laser ou outra fonte de ignição. Isto vai permitir que se dilua a concentração de oxigênio no ar ambiente. Use uma solução salina tratada com azul de metileno para encher os punhos do tubo endotraqueal. Este procedimento retarda o fogo se alguma fonte de ignição penetrar pelo tubo acidentalmente. Além disso, ajuda a identificar rapidamente rupturas no tubo ao observar manchas azuis. Isso é importante, pois uma ruptura no punho significa a presença de gases, incluindo oxigênio, que podem escapar pelo tubo rompido e subir para a faringe até a região da boca e do rosto, aumentando o risco de fogo. Consideramos o triângulo do fogo para elaborar medidas de prevenção, mas há outros procedimentos que devem ser observados para manter um ambiente seguro. A melhor maneira de se proteger e aos outros é estar preparado para o incêndio antes que isto ocorra, fazendo uma avaliação completa da segurança no ambiente cirúrgico. A avaliação deve incluir uma análise das seguintes práticas. Manter desobstruído o acesso às portas e sinais de saída claramente visíveis. Todas as portas de saída devem poder abrir por inteiro para facilitar a evacuação de pacientes e funcionários. Extintores devem estar disponíveis em todo o centro cirúrgico. Os de CO2 são preferidos para incêndio em locais cirúrgicos. Devem ser fáceis de manusear, pesar no máximo 4,5 kg e testados com regularidade. Mantas contra incêndio também podem ser usadas para reduzir chamas em algum membro da equipe ou nos lençóis em chamas retirados. Estabeleça um sistema para identificar rapidamente os equipamentos de emergência. Use códigos por cores e saiba onde encontrar os extintores, mantas, caixas de disjuntores, saídas de gás e alarmes. Desenvolva um plano de evacuação. Um plano de ação organizado deve ser identificado e praticado para evacuação emergencial da sala de operação. Procure saber das responsabilidades de cada um em caso de incêndio ou evacuação emergencial. Se você estiver substituindo alguém, procure saber qual é o seu papel no caso de incêndio ou evacuação. Por fim, realize treinamentos de incêndio com regularidade para garantir que a reação de todos os membros da equipe a um incêndio seja automática e consciente. Em caso de incêndio repentino, os membros da equipe devem estar preparados para agir rápido e pensar de maneira inteligente, salvando o paciente e a si mesmos. Com treinamento e prática, a demora para agir gerada pelo pânico será reduzida e vidas poderão ser salvas. As ações apropriadas no momento do incêndio variam em função da localização e tipo de incêndio. Porém, existem medidas de segurança básicas que devem ser consideradas como procedimentos imediatos. Se for uma chama pequena, você pode bater com a mão usando luva ou com uma toalha. Para chamas maiores, simultaneamente, desconecte as linhas de gás da anestesia e remova o material ou objeto de combustão do paciente. Apague o fogo e acalme o paciente. Se o fogo envolver uma fonte de eletricidade, desconecte-a imediatamente. Mas e se o fogo não puder ser apagado ou se houver uma fumaça densa? Então, você terá que sair da área. Vamos nos unir à equipe quando fizer o treinamento do plano de evacuação. A primeira coisa a fazer é saber onde você se encontra com relação às portas de saída. Pegue uma bolsa de reanimação para ventilar o paciente com ar ambiente, não com oxigênio enriquecido. Pegue suportes de introdução intravenosa de soluções para manter o fornecimento de anestesia durante o transporte. Desconecte qualquer fio, linha ou equipamento que possa estar prendendo o paciente à área. Se necessário, transfira o paciente para uma maca para transportá-lo com mais facilidade. Retire as soluções intravenosas dos suportes para transportá-las com o paciente. Continuar a hidratação é importante se o paciente tiver sofrido queimaduras e também para manter as veias abertas a eventual injeção de outros medicamentos. Embora o paciente seja removido, o cirurgião deve controlar o sítio cirúrgico, tentando manter o máximo possível de esterilidade. Ele vai precisar de ajuda para transportar o paciente e qualquer outro sistema de suporte à vida, além dos instrumentos que devem ir junto. Assim que todos tiverem evacuado a área com segurança, a última pessoa a sair da sala deve fechar as portas. Ligue para o número dos bombeiros e ative o sistema de alarme de incêndio. Se as circunstâncias permitirem, feche as válvulas que fornecem gases anestésicos à sala de operação. Depois do fogo apagado, existem certos procedimentos a serem levados em conta. Para começar, não mexa em nada da sala cirúrgica e deixe tudo no lugar para investigação. Faça anotações logo após o acidente, juntando o máximo de informação possível. Essas anotações vão ajudar na elaboração de um relatório e podem ser usadas na análise do caso. Se foi o caso um acidente significativo ou não, uma análise de causa raiz deve ser feita para determinar quais circunstâncias deram início ao fogo. Uma análise de causa também deve ser realizada em situações de quase perda, pois ações corretivas poderão evitar que a mesma situação ocorra no futuro. Concluindo, todos os membros da equipe são responsáveis por manter um ambiente seguro para o paciente, a equipe perioperatória e toda a unidade. Comece estudando os três componentes do triângulo do fogo, os riscos e as medidas preventivas que você pode tomar para reduzir a propagação do fogo. Ajude a sua unidade a criar um ambiente mais seguro, eliminando práticas de risco, mantendo os equipamentos de modo seguro e selecionando materiais menos inflamáveis. E procure saber o que deve fazer durante e após o incêndio cirúrgico. E isso inclui o desenvolvimento de uma política de segurança contra incêndio, além da revisão e atualização regulares de tais políticas. Todos os membros de equipes perioperatórias devem conhecer os protocolos e procedimentos do plano de segurança contra incêndio e devem estar conscientes de suas responsabilidades individuais. Tornando-nos mais informados e praticando medidas de prevenção, podemos reduzir e até mesmo evitar incêndios na sala de operação. Legenda Adriana Zanotto